Canal Marcante 10 Banda Amazonas O seu sorriso, volte logo pra mim Por onde eu ando, lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi, sei que te perdi Não sei se é loucura, só sei que estou mal Agora não tenho ninguém Viver sem você é pior do que viver sem ar Baby, vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ando, lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Te peço bem Marcante 10 O Canal das Marcantes Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto, aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Yes Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou Sofrendo com a saudade que você deixou Eu sou que também senti essa dor Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração Venha curtir As Marcantes Canal Marcante 10 Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vás viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto da falta Não vou suportar 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 Bate forte essa saudade Bate forte Não deixa eu esquecer você Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura E os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Pois eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti Muito superior Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero se envolver O melhor canal de melodies marcantes do Youtube Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Teu jeito louco de dançar Que fez me apaixonar Ouvindo o som Do música É o sucesso em todo o Pará DJ Irã E DJ Wilson Tocando todas pra gente se amar Quando eu te vi Me apaixonei Me apaixonei Eu fiquei louco Pra te amar Naquela festa onde eu te encontrei Meu coração ficou a palpitar Nunca imaginei que eu fosse Me apaixonar assim Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Ouvindo o som Do luz Está A estrela do Pará O consagrado DJ Irã E reita de classe É o show Esse é o canal marcante 10 O canal número 1 das marcantes Vem pra me amar Vem pra me amar Notar sonoro Do novo Tupinambá DJ Dinho É Tupinambá Que me fez ficar assim Vem pra me amar Com DJ Wesley Vou me apaixonar DJ Toninho É Tupinambá Vou te amar Volte pra mim O novo Tupinambá Bamba Amazonas Bamba Amazonas Já! Sei que agora eu posso dizer Te amo, meu amor Sem sonhar agora vou te ter Meu bem maior Quando eu repaldo Teus beijos em mim Chego até tremer Meu bem querer pra sempre é todo teu Eu te juro, meu amor Canal Marcante 10 Quando estou no Rubi DJ Fábio comandando o show DJ Jumara e quem vem Recolando o espaço amado e Rubi Rubi Yes! És meu Rubi Pra sempre vou te amar Apaixonada por você estou Eu quero só você Vem para os meus braços Vem, você é meu Rubi Eu sou DJ Jumara Sou Fábio Sou Rubi Sou DJ Jumara Sou Venha curtir As Marcantes Eu queria te dizer que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar como é lindo se amar O meu pobre coração não consegue entender Não arruma solução pra poder te convencer De me amar, de me amar O meu dia escureceu, minha noite se perdeu Não consigo me arrumar, porque não vou te encontrar Eu não quero mais viver, minha vida era você E se já me disse não, destruiu meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Agora eu quero fugir de tudo que lembra você Pensei que o meu amor era pra nós dois Você não quis nem tentar Só me fez sofrer, só me fez chorar E agora estou nessa solidão O melhor canal de melodias marcantes do Youtube Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Quem me desce Quem me desce amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde eu quero você Te vejo Te vejo em todo lugar Toda noite Toda noite choro Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não Lembrar Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde eu quero E pra onde eu olho Te vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Você me faz sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você Só você Meu grande amor E passe o tempo que passa Um dia você vai acreditar É você É você Meu grande amor Inscreva-se no melhor canal de Melodies Marcantes do Pará Eu fico pensando onde você está Saio a te procurar Mas não consegui te encontrar Já não sei mais o que fazer Nasci tão longe de você Não aguento mais Te juro não vou suportar Sei que vou te envolver Conquistar o seu coração Curtindo a nossa canção Pra equipe Péscara Tocando os melhores sonhos Fazendo a galera dançar Forte no seu coração Equipe Péscara Não tem melhor, não tem igual Equipe Péscara é a moral É só agitação Se você quer curtir Venha pra cá A equipe Péscara Vai te contar E faz você delirar Canal Marcante 10 O maior e melhor canal de Marcantes do Youtube Da Marcante 10 É tão bonito o nosso amor É sim Seu jeito de fazer amor É bom Você é tudo que eu quero Vem me aquecer Adoro ouvir você dizer Amor, eu amo você Toca pra mim É de Brasil No mega som Vou me envolver Não te esqueci Estou aqui A noite cai Vou te encontrar Tão lindo o seu sorriso Eu quero tanto te amar Maravilhoso o teu olhar No mega som Vou te encontrar Vou te provar O quanto eu te quero Também o quanto te desejo Vem, sou o teu abrigo O teu único amor O sol e a lua Vão trazer você De volta aqui Toca pra mim É de Brasil No mega som Vou me envolver Não te esqueci Estou aqui A noite cai Vou te encontrar Tão lindo o seu sorriso Eu quero tanto te amar Maravilhoso o teu olhar No mega som Vou te encontrar Você é aqui Sou feliz Eu quero tanto o seu amor Me abraça Me beija De G de Brasil Vai comandar No mega som Também o cara Eu quero tanto te amar Vem, meu amor No mega som Vou me entregar A você O respeitado do Pará Melody Marcantes De qualidade Você encontra aqui Bandada na fã A sua decisão está tomada De vai A outro lugar A outro lugar E sabe aonde irás E com quem estarás Depois de mim De repente sem pensar Tu te vais Daqui Sabendo bem Sabendo bem E não poderei viver Se não estás aqui Junto a mim Junto a mim Se tu te vais Se tu te vais Sabes que fica um ano A pouco de mulher Vou ver essa distância Eu sozinho aqui Se tu te vai De mim Se tu te vais Se tu te vais A vida não será Nunca o que antes foi Te juro que feliz É mais que você Se tu te vais Se tu te vais De mim Se tu te vais Se tu te vais Se tu te vais No amor de mim Eu não serei feliz Não Se tu te vais Se tu te vais De mim Se tu te vai, se tu te vai, no amor de mim, eu não serei feliz Não, se tu te vai de mim Eu necessito que entenda de uma vez O amor que sinto é imenso e verdadeiro Só dessa vez, pense em mim Pense, verás, não acabará Tenho certeza que teus olhos falam pra mim Meus pensamentos não dependem de meu corpo Só dessa vez, pense em mim Pense, verás, não acabará Mas, essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada, mas Fica comigo agora Jamais me diga, vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Você é tudo o que preciso, te peço Fica sem medo e tenta Mesmo que o mundo seja contra Deixa a parede, isso não faz sentido Escute o que tenho aqui dentro Escreva-se, ative o sininho e deixe seu like I don't know why I liked you so much I gave you all of my trust I told you I loved you Now that's all down the drain You put me through a pain I wanna let you know I wanna let you know I liked you so much I gave you all of my trust Ao te ver Fico feliz E não consigo evitar Está escrito em seu olhar I wanna let you know How I feel É o melhor lugar Pra a gente se amar Praia do farol A gente vai rolar O Chico do farol É a maior sensação Just fuck you, you go I don't want you now Com DJ Michael Don't miss you now Manda a galera É de emocionar Na melhor casa de shows Que vai te encantar O Chico do farol É o nosso lugar Hoje estou tão sozinho Quero te encontrar Vem amor Me dizer onde estás Não aguento essa dor No meu coração Não suporto a solidão Onde estou Não consigo definir Meu amor Não consigo dormir A saudade Tamanha no meu coração Quero tanto amar você Eu sei onde te encontrar No rupi Com desejo e marra Viajar na espaçonave Do sol é o rupi Então vem amor Vem dançar com o rupi Com desejo e mario Wesley Pra onde eu for Então vem amor Vem dançar com o rupi Com desejo e mario Wesley Onde eu for Banda os brothers E banda revolucion O show começou Foram tantas emoções Aquele nosso amor Não esqueço nem um instante Baby Quero te encontrar E relembrar As nossas loucuras de amor Perdido sem você eu estou Será que posso te ter Você é Você é Meu amor Meu louco desejo Não esqueço Do calor e o gosto Dos teus beijos Sei que sou Sua eterna namorada Vem dançar com o rupi Vem dançar com o rupi Mas que nunca estou Apaixonada com o rupi E relembrar As nossas loucuras de amor Perdido sem você eu estou Será que posso te ter Você é Meu amor Meu louco desejo Não esqueço Do calor e o gosto Dos teus beijos Sei que sou Sua eterna namorada Vem dançar com o rupi 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 E relembrar Canal Marcante 10, o seu canal de músicas no Youtube Ele disse que me amava, que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava, seu amor foi só mentira Você mentiu, meu amor, mas não me machucou Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor Já não lembro dos teus beijos, de você nada marcou Os meus sonhos que eu só vejo, eclipse ou fenômeno Você não me merecia, tampouco o meu amor DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou, eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou, eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor DJ Maldinho e Eduardo Estou gamada de amor Esse é o canal Marcante 10 Já tentei dizer só expressando com o olhar Mas não adianto não, você não conseguiu decifrar O que eu quis dizer pra você Oh meu bem, não posso lhe ouvir agora Nem escutar o que você tem pra me dizer Não perca seu tempo falando besteiras Eu tenho mais o que fazer Vou sair para o novíssimo Tupinambá Ver o Altamira, Bolão, Tietinho, Tietinho Tony e o Wesley a tocar Essa música assim tão especial Que toca no fundo do meu coração Até que essa voz não me é estranha E demonstra tanta paixão Esse sou eu aqui No novíssimo Tupinambá Fazendo minha declaração de amor Pra você minha princesa Com as notas da minha canção Espero tocar no seu coração Pra fazer você se apaixonar Como se apaixonou pelo cenário futurístico No novíssimo Tupinambá 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 Banda só na moral Vou sair para o novíssimo Tupinambá Ver o Altamira, Bolão, Tietinho, Tietinho Tony e Wesley a tocar Essa música assim tão especial Que toca no fundo do meu coração Até que essa voz não me é estranha E demonstra tanta paixão Esse sou eu aqui No novíssimo Tupinambá Fazendo minha declaração de amor Pra você minha princesa Com as notas da minha canção Espero tocar no seu coração Pra fazer você se apaixonar Como se apaixonou pelo cenário futurístico Do novíssimo Tupinambá 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 Canal Marcante 10 Manda aos canibais Sucesso Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Que tem que ser você Vou te encontrar no super transação Pra gente se amar Ao som do campeão O DJ Hildon e o DJ Denilson Na tenda eletrônica Eles vão te envolver Esse é o canal Marcante 2 Inscreva-se Ative o sininho E deixe o seu like Se você quer então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Porque me magoou Machucou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no seu de me entregando Loucamente como que ser Tua mulher Se você quer então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Maguou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer O que bem quer Como foi no seu de me entregando Loucamente como que ser Tua mulher Meteoros Incomparável do Pará Meteoros Só você vai me tocar Meteoros Incomparável do Pará Meteoros Só você vai me tocar Só você vai me tocar Aqui é banda quero mais Que você Quero mais A emoção A flor da pele Se você quer Se você quer então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no seu de me entregando Loucamente como que ser Tua mulher Meteoros Se você quer Se você quer então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Magoou Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no seu de me entregando Loucamente como que ser Tua mulher Meteoros Incomparável do Pará Meteoros Só você vai me tocar Meteoros Incomparável do Pará Música DJ TS Das Produções Ae gatinha vem comigo Hoje eu quero te amar Sentir o cheiro Te dar um beijo Em mim você vai se amar Eu enlouqueço E se te vejo Eu vou te conquistar É o DJ Alexandre Que comanda Uma ajeição Ele toca Só sucesso Música Fora lá Dudu Música Nós tá chegando E o bagulho vai doidar Nós tá chegando E o bagulho vai doidar Hoje é maior doideira E o rock vai começar GG, Jefferson e Duda Ostentação No super impacto Agora é mais pressão Não tem mais dia certo Pra eu sair de rock Eu bebo todo dia E no final não fico pós Começa na sexta Até segunda-feira Rock doido E pesado Só com a equipe doida Droga a mão pra cima E bota a pressão Bota a pressão Bota a pressão Bota a pressão Altino som Altino som Altino som Altino som Bora lá Dudu Ela voltou Equipe Altino som Tem muita história Tem esse senhor São 15 anos curtindo As aparelhagens E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.